Hoje nós vamos ter um antes e um depois desse meu corredor aqui. Bom, quem me acompanha, né, gente, sabe, ó, vão lá pro Instagram pra gente bater mais um papo além dos vídeos aqui e você se inscrever no meu canal, tá? Aqui eu tenho um corredor que tem quase 10 metros de comprimento até o final. Eu já plantei de tudo aqui, todos os tipos de grama, já coloquei algumas pedrinhas e também não funcionaram. E agora eu vou fazer uma grande transformação pra deixar esse lugar bonito do jeito que eu e ele merecem. Primeira coisa, retirar todas essas pedras e a grama daqui. E o que que eu vou precisar de material além da mão de obra? Eu pedi aqui, ó, uma carga de brita, da brita menor que tem. Ela é pedrinha desse tamanho aqui, ó, ideal pra gente fazer nos caminhos, né? Eu pedi um metro cúbico e foi em torno de 80 reais. Segundo material que é imprescindível, gente, é essa manta aqui, ó, se chama manta bidim. Ela é um tecido e serve pra colocar no chão antes de colocar as pedrinhas em cima, pra que o mato não nasça. Apesar de que o mato consegue passar por aqui e a gente tem que fazer a manutenção. É uma ajuda, mas não funciona 100%. Meu nome é Cláudia Miller e você vem comigo em mais esta obra aqui no meu jardim. Bora lá, que o trabalho vai ser grande. Primeiro vamos retirar todas essas plantinhas que eu tenho aqui. Eu faço mudas e deixo aqui do lado, mas vou ter que retirar pra depois recolocá-las. Agora a gente vai medir o terreno e medir a manta também, pra recortar e estar colocando no lugar. Bom, depois de 20 cargas de carrinho de mão carregadas pra cá, mais essas pedras de pisadas trocadas. Enfim, o jardim está pronto. E agora o resultado final pra vocês. Quem gostou, deixa o gostei aqui pra mim. Se inscreva no canal que você é sempre muito bem-vindo por aqui. Custo final da obra. Um metro cúbico de pedras brita, 80 reais. Dez metros de manta bidim, 25 reais. E mão de obra, zero. Olha só, ficou uma diferença bem grande a gente colocar as pedrinhas, né? Porque num lugar que a gente passa com muita frequência, que acaba pisando, a grama não suporta. Então as pedras mantêm o local que a gente usa, né? Bastante. De um jeito mais limpo, assim, ó. Fica muito melhor. Então eu arrumei aqui a entrada pro meu espaço verde. Você pode usar qualquer tipo de pedra, tá? Eu acabei usando, como mostrei pra vocês, a brita. Que ela é bem mais em conta, né? Mas pode ser usada pedra de rio, qualquer outro tipo de pedra. E esse caminho aqui também que eu utilizo por causa das hortas. Então eu tô pisando muito aqui. Todo dia eu passo umas 10 vezes nesse corredor. Então foi o método mais simples que eu achei pra tá fazendo aqui esse meu cantinho. Espero que vocês tenham gostado também. Ó, do lado de lá eu mantive a grama. Que a grama dá um ar de alegria, né? Olha só a cor, né? No lugar fica bem mais bonito. Mas aqui eu gostei bastante do resultado. Espero que vocês também tenham gostado. Sejam sempre muito bem-vindos aqui no meu espaço verde. E aí